Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada, dependendo do momento que você nos der a honra de assistir a esse vídeo informativo. Minhas amigas, meus amigos, estou aqui para trazer para vocês uma denúncia grave feita pelo deputado Renato Freitas, PT do Paraná, deputado estadual, que está sendo ameaçado, ameaçado por armação da própria Câmara Legislativa do Paraná, que incita a violência contra o deputado. E ele não tendo mais a quem recorrer, foi ao governo federal pedir proteção. Vamos fazer o seguinte? Antes de irmos diretamente a essa informação, que eu espero que você passe muito adiante, deixe o seu like. Vamos aos fatos que a gente comenta. Aí, como vocês podem ver, nós temos uma matéria da revista Fórum. Renato Freitas revela que policiais o ameaçaram de morte. Minha vida está em risco. Continuando aqui, sobre a reportagem da revista Fórum. Por Marcelo Haile. O deputado estadual Renato Freitas, PT do Paraná, revelou por meio de suas redes sociais que sofreu ameaças de morte por parte de policiais militares e que a sua vida está em risco. Policiais militares do Paraná invadiram uma ocupação do MST há dias atrás. Mas, agrediram, ameaçaram e disseram na frente de todos que iriam matar o deputado Renato de Freitas. Escreveu o deputado em seu perfil, no X. Vamos ao que foi escrito pelo deputado no X. Estou aqui em Brasília, na Secretaria de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, com o Bruno, que é secretário e responsável aqui desta secretaria, que é vinculado ao Ministro dos Direitos Humanos. Estou aqui para relatar uma série de ameaças graves que eu venho sofrendo nos últimos dias. Sobretudo depois de um assassinato de um policial militar na região metropolitana de Curitiba e que, infelizmente, a extrema-direita, no parlamento paranaense, começou a dizer que eu tive envolvimento e que sou líder. Porque a gente, claro, é conhecido pela luta em relação às favelas e no direito à moradia, declarou Renato Freitas em um vídeo publicado nas redes. Agora vamos fazer o seguinte, vamos ver o vídeo com o próprio Renato fazendo a denúncia. Vamos nessa! Salve, salve! Estou aqui em Brasília, na Secretaria de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, com o Bruno, que é secretário responsável aqui desta secretaria, que é vinculada, é claro, ao Ministério dos Direitos Humanos, do ministro Silvio Almeida. E eu estou aqui para relatar uma série de ameaças graves que eu venho sofrendo nos últimos dias, sobretudo depois do assassinato de um policial militar na região metropolitana de Curitiba e que, infelizmente, a extrema-direita no parlamento paranaense começou a dizer que eu tenho envolvimento, que eu sou um líder, porque a gente, claro, é conhecido pela luta em relação às favelas, no direito à moradia. Quando acontece um crime nas áreas normas, os deputados que moram nessas áreas não são responsabilizados. Então, por que quando acontece um crime lá no fundão da periferia, o único deputado que vem da periferia, no caso eu, é responsabilizado? Isso coloca a minha vida em risco e é sobre isso que a gente está tratando aqui, né? Os mecanismos possíveis para que a gente consiga exercer o nosso mandato, mas ter a nossa vida também assegurada. É bom lembrar que Renato Freitas, deputado eleito, democraticamente eleito, é um defensor dos direitos humanos e para garantir a defesa dos direitos humanos no Estado do Paraná, é fundamental que nós podemos articular, deputado, uma série de medidas que vai garantir a sua integridade física e psicológica para que o senhor consiga exercer o seu mandato e, sobretudo, exercer a defesa incondicional dos direitos humanos no Estado do Paraná. E, para isso, nós temos o Programa de Proteção às Defensões dos Direitos Humanos, que já está mobilizado para entender quais serão as melhores medidas protetivas para que o senhor consiga manter a sua militância em prol dos efeitos dos direitos humanos, em prol da cidadania, em prol da população. Então, conte conosco, nós estamos aqui à sua inteira disposição para que possamos achar as melhores medidas e que, sobretudo, dê fim a esse cenário de ameaças, hostilizações e que as estruturas da segurança pública possam, de fato, garantir a segurança de toda a população. Então, é isso. As hostilizações e que as estruturas da segurança pública possam, de fato, garantir a segurança de toda a população. Pois bem, meus amigos, é isso. Nós temos aí um deputado federal do PT sendo ameaçado de morte por policiais que são incitados por deputados da extrema-direita, bolsonaristas, que só servem para isso. Só servem para isso. É uma denúncia gravíssima. O governo tem que tomar todas as providências para que o Renato consiga tocar o seu mandato e consiga fazer isso de forma segura. E, principalmente, o país precisa cobrar desses criminosos deputados de extrema-direita que incitam o ódio em qualquer local. Eles podem ser vereadores, deputado estadual, senadores, deputado federal. Em todo lugar que eles estão, eles estão incitando o ódio contra quem defende o povo desse país. Gostou dessa informação? Deixe seu comentário e passe bastante adiante. Vamos fazer esse vídeo bombar para que todo o Brasil saiba o que deputados em Curitiba e policiais em Curitiba estão tentando aprontar. Muito obrigado. Até o próximo vídeo informativo. Vou na nossa live. Valeu! Tchau!